Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha foto, você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro De abril Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro De abril Garçom, a conta, por favor O uísque, o cigarro E o garçom enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar Eu pago cem reais Do que ainda resta Da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar Pra casa Hoje vou Comer na rua Se eu me tornar Um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto Chato E ninguém tá Me suportando Mas me perturbo Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa Mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto Chato E ninguém tá Me suportando Mas me perturbo Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai E passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa Isso pra mim tanto faz Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua Olha quem tá Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As faltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Estou tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Porque homem não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Por que homem não chora Estou indo embora Por favor não implora Por que homem não implora Por que homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Jogue fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Jogue fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os livros Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Tudo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu depois De me tirar a vida E quer me ver Crucificado ainda Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Gilar dos CDs O Morel de Marco Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Falar Falar Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Eu Tanto depois Que mal te fiz Eu Pra tu depois De me tirar a vida E quer me ver Crucificado ainda Não te bastava Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz Essa eu quero ver Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu 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 Não tive mais como esconder Esse cara Sou eu Sou eu Sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo Como mulher Tem um cara apaixonado Que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Você nem imagina quem é Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu 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 Não tive mais como esconder Esse cara Sou eu Sou eu Sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Posso até ser amigo seu Mas só te vejo Como mulher Esse cara Sou eu Sou eu Sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu 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 Não tive mais como esconder Esse cara Sou eu Sou eu Sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo Como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo Como mulher Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito Indo pro trabalho No rádio Começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso? Meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos Pra um repinhar Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas um dia Eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Quanto te amar Foram tantas indiretas Se eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava No seu coração Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei E agora como vi Meu passado assisto Quando batia a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Calo a minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei Mas todos os abraços De alguma forma Pra sempre guardei Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei Muitas vezes Ela abriu o coração Pra me entregar O seu amor E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive Em minhas mãos A joia rara E nunca dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje em minha vida É só beber e chorar No meu travesseiro É a mesa do bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje a minha vida É só beber e chorar E o meu travesseiro É uma mesa de bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor Vai embora Aí o homem chora 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 Hoje está fazendo mais um ano Amor A tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho Sempre foi o casamento Estou te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer Que não vivo sem você É o anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei a morro da cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Vou ligando pra dizer Que não vivo sem você É o anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei a morro da cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento 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 Alô, alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Me falou Foi bom demais Inesquecível especial Ligo e me atende mais Chama só Caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Alô, 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 alô Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 alô Alô, alô Alô, alô, alô God, alô, alô Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 amum Bom dia, meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Talvez se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo, vou viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Gilardo Cebis O Morel de Marco Vem me adoçar com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Agora eu vou pra galera Quero ver aqui, ó A saudade, a solidão A saudade, a solidão Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na caixa Saando, derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela Eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela Meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na caixa Saando, derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela Eu brigo Eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela Meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na caixa Saando, derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Nos apaixonando Não sei o que fazer Não sei o que fazer Manda um recado e um beijo meu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito Quero ouvir vocês! Eu tô pagando pau pra ela Eu tô pagando pau pra ela Completamente apaixonado Louro de amor Diga por favor Fala aí no ar Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga ela louco Só quero mais que um beijo Manda um recado e um beijo meu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito Quero ouvir vocês! Eu tô pagando pau pra ela Completamente apaixonado Louro de amor Fala aí no ar Que tem um recado e um beijo meu Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga ela louco Só quero mais que um beijo Energia! Palsinha pra cima, senhor! Foi louco Diz que eu tô Diga por favor Fala aí no ar Não sei Me dê sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga ela louco Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do avisto Garçom, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração Sentado na mesa de um bar Sem ninguém pra conversar Fiquei pensando em nós Contou sua vida, sua voz dizendo me amava Palavras de amor Palavras de amor me falava Eu muito pouco acreditava Você provou não ter sentimentos Eu não vi o mal que existia dentro da mulher Que eu amava O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do avisto Garçom, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração Palavras de amor me falava Eu muito pouco acreditava Você provou não ter sentimentos Eu não vi o mal que existia dentro da mulher Que eu amava O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do avisto Garçom, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão O bar é o melhor lugar pra afogar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do avisto Garçom, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração Que tá me levando à beira do avisto Gilar do Cedês O Moral de Marco Só me larga do meu pé Sem pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar o tempo sim Fica longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ver de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ver de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Tão tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se eu ver eu tô que tô Daquele jeito no clima Tão tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ver de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ver de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Tão tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô De todo aquele jeito no clima Tão tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Tão tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô De todo aquele jeito no clima Tão tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver afim Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Nesse cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Desiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desamor A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Gilardo Cedês O Moral de Marco Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda Afilanda, afilanda, afilanda Foi você quem quis assim Abusão demais que soube em mim Do eu e a ilha então, soltei de banda Afilanda, afilanda 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 Meu amor Voltou Meu amor Voltou Voltou Todo e meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão Hoje havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Oh meu amor Oh meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos pares, na rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda Onde anda, meu amor Onde anda, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou 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 Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos vários da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem luar Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cã Ter os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o caçom que me consola, me falando Ela volta, amigo, calma Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cã Ter os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o caçom que me consola, me falando Ela volta, amigo, calma Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cã Ter os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o caçom que me consola, me falando Ela volta, amigo, calma Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cã Ter os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o caçom que me consola, me falando Ela volta, amigo, calma Você tá vendo o portão Tá vendo a boa Tá vendo a solidão A decisão é sua Você tá vendo essa cama Vendo quem te ama Pra que esse drama A decisão é sua A decisão é sua Prometo que não vou interferir Vou esperar você se decidir Nosso destino é você quem vai escolher Nosso amor está em suas mãos Tome cuidado com a decisão Nossa felicidade só depende de você Pergunte pro seu coração Só ele pode te ajudar Entre o amor e a solidão Qual dos dois ele escolherá Eu tenho a minha opinião Mas prometi não falar Talvez você descubra em meu olhar Gilar dos CDs O Moral de Marco Comentro que não vou interferir Vou esperar você se decidir Nosso destino é você quem vai escolher Nosso amor está em suas mãos Nosso amor está em suas mãos Tome cuidado com a decisão Nossa felicidade só depende de você Pergunte pro seu coração Só ele pode te ajudar Entre o amor e a solidão Qual dos dois ele escolherá Eu tenho a minha opinião Eu tenho a minha opinião Mas prometi não falar Talvez você descubra em meu olhar Pergunte pro seu coração Só ele pode te ajudar Entre o amor e a solidão Qual dos dois ele escolherá Eu tenho a minha opinião Mas prometi não falar Talvez você descubra em meu olhar Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Venha me salvar Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando Eu tô aqui agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar Me fez apaixonar E agora Gilardo Cedês O Moral de Marco Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando Eu tô afim E agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço, por favor Peço, por favor Me fez apaixonar E agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar E agora Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar E agora Eu choro Eu choro Ela foi pra boate sozinha Ela tá magoada Ela tá sentindo Ela nem chamou as amigas O negócio com ela tá resolvido Ela pôs o vestido colado Os mané vai chover na pista Ela foi enganada Ela vai dar topo Ela foi traída Ela não devia tanto assim Ela não passava da medida Ela não dançava rebolando Agora tá decidida Ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Ela tá impedida Ela tá ferida Ela tá ferida Mulher não trai Mulher não trai Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher não trai Ela se vinga Mulher não trai Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher não trai Ela se vinga Mulher não trai Mulher não trai Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher não trai Ela se vinga Mulher não trai E se vigam com vocês, Lucas Lucas Gilardo Bebez, o Movel de Marco Mulher não troi não, cara, mulher se viga Embora Ela foi pra doar sozinha Ela tá magoada, ela tá sentida Ela nem chamou as amigas O negócio com ela tá resolvido Ela pode vestir o colado E os mamãe pra chover na pista Ela foi enganada, ela vai dar o troco Ou ela tá ferida, ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Ela não dançava rebolando Agora tá bom, se viga Ela não bebia tanto assim Ela não passava da medida Mas se ela foi ferida, ou ela tá ferida Mulher não trai, mulher não trai Ela se viga Mulher não trai, mulher não trai Ela se viga, mulher não trai, mulher não trai Ela se viga Mulher não trai, mulher não trai Ela se viga Mulher não trai, mulher não trai Mulher não trai, mulher não trai Mulher se viga, mulher não trai Mulher não trai, ela se vinga Mulher não trai, mulher não trai, ela se vinga É, é... É, é... É, é... Se você quer, meu amor Tem que gostar de mim A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Te dando beijinho Em qualquer lugar Na rua ou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega É nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega É nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega É nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega É nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que gostar de mim A cada dia Um pouco mais Tem que me dar Muito amor Tem que me conquistar E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Te dando beijinho Em qualquer lugar Na rua ou na praça Por dentro do carro Até lá na sala Longe do papai É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega É nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra, agarra Nesse pega-pega É nesse beija-beija Que eu quero te amar Nesse pep É nesse beija-beija É nesse beija-beija É nesse beija-beijo É nesse beija-beija É nesse beija-beijo É nesse beija-beija Dança, gatinho Essa nega é muito boa, é toda saradinha Vou dar um chaveco nela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito, e faço ela descer, descer, descer Nele dá uma trepadinha Trepa, 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 trepa Oh trepa safadinha Trepa, 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 trepa E trepa, e trepa, e trepa e vai Essa nega é muito boa, é toda saladinha Vou dar um chaveco nela, se ela cair na minha Eu pego ela de jeito e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha, trepa, 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 trepa Vou trepa safadinha Trepa, 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 trepa Vou trepa safadinha Trepa, 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 trepa E trepa, e trepa, e trepa Vou trepa, 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 trepa E trepa safadinha Trepa, 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 trepa E trepa safadinha E trepa, e trepa Vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa safadinha Trepa, 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 trepa E trepa safadinha Trepa, 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 trepa E trepa safadinha E trepa, e trepa Vai, vai Eita porra! O som dos paredões Tu gosta da sacanagem Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!